Em algum momento você falou da criação, né? E aí a gente já falou também meio por cima dos deuses, como Javé sendo um dos deuses, né? Um dos deuses. O que é meio o contrário do que diz na Bíblia, que ele é o deus dos deuses. Nessa fofocaiada que fica te enchendo o saco aí, tem um papo de quem é o número um e criou os outros deuses? De onde esses caras vieram? Todos eles concordam sobre isso, é Javé. Ou seja, um dia não existia nada. Surgiu um ovo, é o chamado mito do ovo cósmico. Esse ovo quebrou e saíram três coisas dentro do ovo. A mitologia chinesa diz, saiu o yin, o yang e panku, o criador que estava caído dentro do ovo, caído em um dos dois universos. Várias mitologias falam desses dois universos e de um criador caído em um dos universos. Um formado de matéria, o outro antimatéria. O que é que a ciência diz hoje? Que não existia nada e surgiu uma singularidade formada por quarks e gluons, Big Bang. Isso explodiu, aí surgiu matéria e antimatéria. Só que matéria e antimatéria, ao se encontrar, se autodestroem. Mas sempre sobra um átomo de matéria e um átomo de antimatéria. E o que sobrou dessa autodestruição inicial desde o Big Bang, 13,8 bilhões de anos depois, se formou dois universos gêmeos que hoje a ciência já diz que existem. Um material e um antimaterial. Um mês passado, mês de junho, julho, saiu a última matéria científica, dizendo, ó, cientista fulano e tal, descobriu, blá, 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 um universo gêmeo nosso, só que é antimaterial, e lá o tempo vai para o outro lado. Ou seja, se o nosso tempo... É tudo ao contrário, é terra do... Se o nosso tempo começou, uma espécie de seta temporal, passado, presente e futuro, no âmbito da nossa lógica, ainda que isso seja uma ilusão, esse universo vizinho foi para um outro sentido, o que é incompreensível para nós. Esses seres todos vivem nesse universo vizinho. Nós temos dois tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que moram nesse universo. Tá, então era aí que eu queria chegar em algum ponto do momento. Como os anonáxicos, por exemplo? Eles vivem nesse, do que a gente chama de... Como é que é? Não sei o que... Nossa realidade, essa realidade... Nossa faixa de realidade. Faixa de realidade. O tecido espaço temporal que compõe o nosso universo, formado por, hoje, o ser humano com o seu avanço científico, já sabe que aqui tem uns 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com porrada de planetas, com satélites. Isso é o nosso universo. Muito difícil de só ter a gente. Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge a estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos, formado por locas, na linguagem sânscrita, ou gênus, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses dois universos era um ser que existia antes, e que caiu em um deles, e em caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Que é o Deus Supremo. Que é o criador caído, que não deveríamos chamar de Deus, porque não tem nada a ver com Deus. É mesmo? Só que eu venho... Mas ele é um criador. Ele não. Ele é parte do ser que era um criador, que da periferia do paraíso resolveu criar o universo e se deu mal para a caceta e caiu nele. Nas palestras que eu faço, eu explico isso da forma como eles me explicam. Isso está além de tudo que foi informado até hoje à humanidade. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orgum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. Amém.